Beleza, galera? Dia 5 de outubro de 2018, sexta-feira, próximo da eleição de domingo, e hoje nós tivemos a caracterização mais clara do que seriam socialistas de iPhone. Mas antes de chegar, de tocar nesse assunto, queria falar aqui que, frequentemente, uma mídia aí gosta de equiparar o Bolsonaro ao Donald Trump. E hoje eu fiquei feliz em saber que a taxa de desemprego nos Estados Unidos é a menor em 50 anos. Vou repetir, taxa de desemprego nos Estados Unidos é a menor em 50 anos. E o salário lá também está numa crescente. Então, se ele realmente é igual ao Donald Trump, graças a Deus que ele vai ser eleito logo em breve, e aí ano que vem a gente começa a melhorar o nosso país. Voltando ao assunto, hoje alunos, ex-alunos e alunos pais de alunos, lá do Colégio Santo Agostinho, no Leblon, no Rio de Janeiro, estavam fazendo alguma manifestação ali, um burburinho na frente da escola. Pelas imagens, é um pequeno grupo. Só que aquele problema que eu já falei aqui milhões de vezes. Um pequeno grupo, uma minoria, mas barulhenta. E aí ela dá a impressão que ela não é a minoria, dá a impressão que ela é a maioria. Mas você vê lá o gato pingado. Então eles estavam lá reclamando porque a direção da escola suspendeu a leitura do livro chamado Meninos Sem Pátria, que é uma história de algumas crianças exiladas na época do regime militar. E o livro é claramente ideológico, propagandista do regime comunista. Ou seja, falando mal do regime militar brasileiro e fazendo aquela apologia ao comunismo. Então alguns pais de alunos se reuniram e falaram, ó, isso aqui está prejudicando os nossos filhos. Não queremos mais isso aqui. Tira isso aqui. E aí a direção do colégio tirou. É interessante porque anteontem eu gravei um vídeo aqui falando a respeito da Anitta, no programa lá do Gloob e Globinho, falando dessa doutrinação que ela vai começar a fazer lá das nossas crianças, principalmente relacionada a ideologia de gênero e mais algumas pataquadas. E ontem eu falei a respeito porque alguém fez um comentário aqui no meu vídeo falando, é, mas o canal onde a Anitta está é pago, então se é pago a pessoa não pode reclamar. O que ela faz? Ela não quer ver, ela não paga e acabou. Mas só que você paga uma TV por assinatura, você imagina que um canal de criança vai passar conteúdo de criança, não que ela será ali idiotizada e fará uma lavagem cerebral. Mesma coisa da escola. Você põe o seu filho lá no colégio particular, você pensa que ele vai estar tendo um conteúdo interessante para se aprender. Mesmo porque a mensalidade lá no colégio é muito cara. E aí você vê que os alunos estão, que os professores estão doutrinando, falou, opa, peraí, não vou poder reclamar só porque eu pago mensalidade? Pelo contrário, se você está pagando mensalidade tem que reclamar mesmo. E ainda bem que deu certo lá. Somam algumas curiosidades a respeito desse caso aí. Primeiro que o Colégio Santo Agostinho no Rio de Janeiro, como eu já falei, fica no Leblon, área nobre do Rio de Janeiro. Em 2011 a mensalidade no colégio estava por volta de R$1.350. Eu entrei no site da escola porque eles estão com o edital aberto para o próximo ano letivo, 2019. E aí está lá a taxa de inscrição, R$170. Então ele tem um processo seletivo, não é tão fácil assim entrar lá. E aí lá ele fala que a parte da primeira parcela pode ser gerado, o boleto, tal, 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 no valor de R$1.800. Então subentende-se que a mensalidade vai girar em torno de R$1.800, talvez até um pouco mais porque ele fala que é parte da primeira parcela. Então não é um colégio barato. E aí você está na dúvida aí, será que esse livro realmente está doutrinando as crianças e tudo mais? O simples fato de ter uma manifestação a respeito disso, você já sabe que sim. Porque quem é que faz manifestação por suspender um livro? Porque ele suspende em um, mas coloca outro. Porque não vai ter um clarão na grade curricular. Eles vão tirar aquele livro e vai para o outro. Quem é que faz manifestação quando substitui livro de alguma coisa? E aí tem lá um pai de aluno, claramente militante, dando entrevista. Ele fala que, não, porque... Aquela é papo de sempre, né? Vivemos numa democracia e tem que ter a versão do que ocorreu no regime militar e aquele monte de blá, blá, blá. Mas eu duvido que se colocasse na grade curricular o livro A Verdade Sufocada, ou seja, o outro lado do argumento, se vocês não iam sassaricar por lá. Então, ah, democracia é legal quando só tem o lado de vocês falando, né? Bando de esquerdistas safados. Mais algumas curiosidades desse caso. Esse livro, ele retrata a história do jornalista José Maria Rabelo. Só por curiosidade, tem uma rua na Zona Norte de São Paulo com esse nome, José Maria Rabelo, e fica próximo do bairro Jardim Elisa Maria. Para quem conhece um pouco São Paulo, vai se localizar aí. E o bairro Elisa Maria é uma área de periferia aqui de São Paulo. Então, geralmente, quando eles pegam nomes de guerrilheiros ou de militantes de esquerda revolucionários da época do regime militar, geralmente eles colocam o nome deles em ruas próximo de locais mais humildes. Justamente para fazer aquela lavagem cerebral nas pessoas mais pobres. E é isso que me deixa revoltado. É igual em Guarulhos. Tem um bairro lá na periferia também chamado Anitta Garibaldi. E se você for ver o nome das ruas, tem lá Rua Zumbi dos Palmares, Rua Carlos Marighella, e tudo que não presta tem lá de nome de rua lá na quebrada. Uma coisa bem interessante a respeito desse José Maria Rabelo. Ele tem uma entrevista publicada pelo Instituto Lula, em que participou ele junto com Franklin Martins, um criminoso, que depois eu vou falar um pouco mais sobre ele, em Belo Horizonte. E eles falaram, na palestra, sobre golpes e democracia no Brasil. Isso foi 8 de julho de 2017. Dentre as várias baboseiras que eles falaram, eles falaram o seguinte, E aí eles vão falando aqui mais um monte de bobagem a respeito do golpe e etc. E se você pegar o livro A Verdade Sufocada, que eu já indiquei aqui 300 milhões de vezes, lá no final tem lá a relação do nome da galera. Do José Maria Rabelo, não tem o nome dele no índice aqui. Mas tem do Franklin Martins. E só pra você ter ideia, fala sobre ele na página 184, 187, 189, 254, 258, 415 e 417. Para facilitar, se você for no site da Verdade Sufocada, vou deixar o link na descrição, você vê lá um texto gigante, só falando a respeito do Franklin Martins, que estava junto com José Maria Rabelo aí na palestra. E no texto vai dizer o seguinte, Franklin Martins, elemento de grande periculosidade. E aí vai colocar um trecho do Projeto Orvril, que eu já falei aqui algumas vezes, que seria a versão oficial das Forças Armadas sobre a época do regime militar. Mais de mil folhas e informação adoidado lá. E lá, eles colocaram alguns trechos aqui, e vai dizer o seguinte, Porque ele foi ministro do governo Lula. Não esqueçam aí. Ele é tratado como exímio atirador, pelos documentos dos militares. O ministro fez discurso de guerrilha em Cuba, período em que foi treinado para o uso de armamentos explosivos, além de táticas de selva e condicionamento físico. Hoje, ele reconhece que a luta armada não foi um instrumento eficaz no combate à ditadura, mas não se arrepende disso. Lógico, foram massacrados, no bom sentido, pelos militares. Não tiveram chance, e por isso que eles partiram para a área intelectual. E nisso, eles tiveram um sucesso razoável. Dentre os grupos guerrilheiros no quais ele fez parte, a gente tem lá algumas situações, né? Para a gente ter ideia da periculosidade dos componentes do MR-8, o grupo no qual ele fazia parte. Por exemplo, E assim por diante. A lista é gigantesca. Vou deixar o link na descrição. Dê uma lida lá, porque isso é muito importante. Então, com isso, eu encerro o vídeo. É sempre bom falar um pouco a respeito dessa época do regime militar, porque você vê que sempre eles tentam falar alguma coisinha ali para tentar te enganar. E por isso que eu já te peço para compartilhar esse vídeo, para que não fique só a versão daquela minoria, daquela cambadinha que fez manifestação lá na frente do Leblon, reclamando da suspensão da leitura do livro doutrinário. Então, que a gente consiga compartilhar aí, para que chegue a mais pessoas, para que a realidade apareça. Ou seja, eles são a minoria. Nós, conservadores, somos a maioria do nosso país. E sempre quando eu vejo essas manifestaçõezinhas, eu lembro daquela cena do Tropa de Elite, em que morreram lá os alunos, os estudantes, e aí aquele bando de hipócrita começou a fazer manifestação. Mas quando o policial morreu, ninguém quis nem saber. Forte abraço e até a próxima.